Aí galera, o jogo aqui tá pegando fogo. Aí galera, o cobrador tá metendo ficha aqui pra ele trancar a parada lá. A licença é bem eu, ó. Você não viu o que aconteceu? Só vou tocar pra lá. Para assim de arrolar. Já jogou comigo aí? Vai lá a câmera aí galera, a frente da câmera. Vai lá mais da peça aí. Galera, como é que tá a imagem aí? Tá boa? Quer que aproxime mais? Tá boa assim? Tá boa assim. Periba, galera. Sensei periba. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é ruim? O que é ruim? O que é ruim? Três chances. Se ele matar duas... Olha, seis bolas, né? Se ele matar duas... Dá bem como um... É isso mesmo. Eu dei 50 pra eles. Pode? Pode, rapaz. Vamos dar um palante da vida. O que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo? Aqui, ó... Aqui, ó... Ah, não é? Mas eu também... Olha a câmera aí Os seus cabeça de barra Galera Vamos dar like aí Quem tá assistindo Ele perdeu os outros no meio Ele rouba a dor no meio Ele perdeu um erro Aí ele sobe Ele vem devagar Ele sobe e pega as duas Um erro de vantagem Salto Olha o que ele faz Olha lá Um erro Rouba E aí tem um erro ainda Entendeu? Entendeu? Mas tava sempre o jogo dele Tava sempre A câmera A câmera A câmera A câmera A câmera As bolas que o homem é Que é galera? A câmera A câmera A câmera Mais Mas V400 3 M8 M10 M10 M11 E aí? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nos like aí pessoal Vamos ajudar aí Olha gente Vocês que tá... Vocês que tá olhando E o jogo é o seguinte, o cara tem 3 erros 2 erros Aí vocês aí que tiver aí Que tiver assistindo e quiser apostar também Pode mandar depositar o dinheiro na minha conta Eu aposto aqui pra vocês viu A câmera Binho, o jogo é caro Binho Tem que filmar Mas vamos dar umas curtidas aí viu Tá muito fraco de curtida Pra ver um jogo caro viu Nem qualquer lugar que vocês vai ver um jogão desse cara não Mesa rodeada de nota Pois é, o jogo aqui é esse aí Se matar ganha Se errar perde Mas cadê as curtidas? Eu não tô vendo curtidas Então um jogo caro desse aí tem que ter... Ah, gostei Mais 4 curtidas Mais 4 curtidinhas aí Eu falo eu levanto a cara Ê galerinha Vamos curtir pra... É galera, tá dando bastante dinheiro né José Lívia É... Seu Neko? Quantos valores? Pergunta aí Gabriel Aqui não quer se calar Aqui não quer se calar Tem mais um Pode entrar Pode pular Pode pular Pode pular Pode pular Cuidado aí galera A câmera A câmera A câmera A câmera Ceará Os fãs da Sinucas do Ceará Que pole cara Tô cutucando Mas eu sei eu tô cutucando devagar Cutucando forte O cara não dá licença Mas eu tô... Eu fui devagarzinho Fui mais forte Fui bem mais forte Você tá igual vergonha Ô José Lívia Não dá pra ir cara, é muito lógico O dia que tiver um teorio grande aí Eu vou marcar pra ir pra ir, beleza? Pois é, né rapaz Ele tem essa mania ô Juliano? Que tal que a gente... O cara colocou aqui O cara colocou aqui O cara colocou essa mania 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 Não consegue a gente A gente tá louco Não consegue a gente Não consegue a gente Não consegue a gente Seria trancar toda hora Não consegue a gente É que eu tô roubado É ele? Não consegue a gente Mas é cara É bom pra ir O peruíbe perdeu 10 mil, Moacir, Joacir né, o Cabrador, deu 10 mil. E aí Mauro Dias, bom dia meu amigo, não erra, já não ganha mais. A frente da câmera pessoal, ô Bob, ô Bob, ô Bob. E aí Mauro Dias, bom dia meu amigo, não ganha mais. Olha a bola que ele erra galera. E aí Mauro Dias, bom dia meu amigo. Bota sempre amigo. Bota sempre, bota sempre. Pois é cara, olha as bolas que ele erra né. Esse aqui que fica do lado do meu. E aí Mauro Dias, bom dia meu amigo. Que coisa interna, que tem pro adiante. Mas daí, tá perdendo a bola. Ah, é. Ah. É muito bem legal. É muito bem legal. Uh. Eu tô sem jeito. Vocês vão ver que vocês vão ver que vocês vão ver. Ah, o Marinho do Céu se acende. É galera, tá bem caro esse jogo aqui hein. Bem caro mesmo. É muito rápido e caro. Só que o Ferro寮 é aí né. O.... . . . . . A Quisina, em vez de eu agarrar a vó, você mandou ele, depois ia na Quisina, aí eu levou a Quisina, olha aí, olha aí. Você mexe com os voos? Eu falei. Você vai conversar com o governo? Pra mim poder ficar aí, você vai... Você vai mudar, você vai mudar, porque eu vou aqui da Feira do Paraná, só volto pra seguir. Pois é, mas você tem que conversar, sabe por quê? Porque eu trabalhava, porque o Mineirinho disse que coisa ajudava você, trabalhava? Tem que ver se o cara quer trabalhar muito, sabe o que eu faço, trabalhar de barra, mas... É, né, eu não sou pastão, eu deixo um negócio aqui, eu vou te mostrar só isso aqui, você vai saber se eu sou forte ou não. Você faz do Paraná. Dá uma olhada aí, cobrinha, cabanas, lanche, trabalha com lanche. Pergunta o Mineirinho se o lanche vem, chega no Mineirinho e perguntei o lanche daquele menino, vai se ver, Mineirinho. Se eu não falar que não é melhor do que o do Meg, dos do... Tem que ser em larga... Pensei lá... ... cem de 50 самые... Tem que ser em larga, Zé. Tem que ser o mais roubado do mundo é esse... Pensei em larga, entendeu? O CCLB hetmer? Não, sem sim.